No pico da montanha Kim Luan, um machado dourado corta a madeira. Rodeado por pilhas gigantescas de madeira, o cara diz que hoje cortou muito também. Ele dá uma olhadinha pro lado e a janela do sistema aparece, falando que ele já cortou 3.65 milhões de madeiras. Ele fica impressionado que já cortou tanto, mas parece não se importar. Obviamente ele é um transmigrado que veio da Terra. Ele ficou famoso quando era jovem por causa de um show de talentos. Porém, por ter se recusado a obedecer as regras da agência, foi abandonado e caiu na depressão. Depois disso, foi reencarnado como um professor de selos rúnicos. Ele sabia que foi transmigrado e ia ter recebido um sistema pra viver uma vida boa. Só que o que ele recebeu foi o sistema de cortar madeira, que só pede pra ele fazer isso. Ele já é basicamente o deus da lenha, porém, em questão de poder, não parece ser muito forte. Alguém passa voando, chamando pelo grande mestre Bai. O cara pousa na pilha destruindo as madeiras dele. E avisa que o chefe mandou chamar por ele, porque o exame do palácio começou. O Bai diz que entendeu e o cara pula destruindo as madeiras dele, falando que espera ele lá. O coitado sabe, recebe um exame pra você receber discípulos. Porém, com o potencial que ele tem, ninguém vai querer ser discípulo dele. Como ele tá com fome, primeiro ele vai ver se a criatura do abismo deu uma engordada. Enquanto isso, no palácio de inscrição se forma uma fila. E alguns caras elogiam o humano do manto roxo, porque ele recebeu mais de 500 discípulos esse ano. Por outro lado, o professor dos selos únicos nem apareceu. Aquela é uma posição importante, então os caras tão com raiva, até porque ele não recebe um discípulo faz 10 anos. Ele se vira pro diretor e diz que quer que ele retire o cargo que pertence ao bairro Shen, já que ele não recebe discípulo nenhum. Porém, o velho, Kossa Barbie, diz pra ele não se esquecer. O garoto perdeu todo o poder que ele tinha, protegendo a academia. O nome do diretor é Li Guangqi. Eles ficam sem resposta por um segundo. Porém, o treinador dos espadachins diz que não dá pra esquecer o que o cara fez, porém ele já não é mais necessário como professor. Um outro fala pra tirar o cargo dele como professor e só deixar ele vivendo na montanha aqui em Luan. O pessoal parece gostar, falando que é uma ótima ideia. Até que alguém fala que todo mundo pensa muito sobre ele. É o próprio bairro Shen, falando que se sente emocionado com tanto carinho. O Remengue se aproxima e diz que ele se machucou demais só pra ir caçar uma pequena cobra como essa. O bairro explica que essa criatura tinha um pouco de poder e quase morreu. O pessoal dá risada, falando que ele tem humor, dizendo que uma perna... O pessoal dá risada, falando que ele é engraçado, dizendo que uma cobra simples como aquela teria algum tipo de poder. Porém, uma garota parece ansiosa com algo. Da cobra que o bairro Shen tá segurando, tá saindo uma aura vermelha. E lá ele! O Remengue diz que ele tá muito machucado, será que ele quer essas pílulas de tratamento? Apontando pra fila de discípulos, diz que se ele receber um, ele entrega. Só que chega perto e fala que se ele não receber nenhum, ele vai ter que desistir desse cargo dele. Nosso garoto ignora, dizendo que não tá nem aí pra esses joguinhos e que provavelmente ele não vai receber nenhum mesmo. Porém, o cara diz que ele não vai sair assim. Se vira pro diretor mais uma vez e pede pra tirar o cargo daquele cara porque ele é fraco e não se importa com discípulos. Apontando pro bairro, ele fala que aquele ali tem que perder o cargo. Por mais que o diretor esteja pensativo, os outros caras parecem estar concordando que ele não merece mais aquele cargo. Ele então pergunta pro protagonista o que ele acha sobre isso. Ele diz que não é uma ideia tão ruim dessa forma, pelo menos ele não vai precisar fazer nada. Tudo que ele quer é se manter na montanha King Luan, só que o pessoal, obviamente, depois que ele perdeu o cargo, vai querer tomar dele. O diretor então avisa que vai fazer um anúncio. E fala que porque Bailo Shen não aceitou um discípulo nos últimos 10 anos e também por ser tão fraco, ele não é mais qualificado a ser um professor. De repente alguém grita pra esperar. Todo mundo se vira pra ver quem é bem forte e ela diz que tá disposta a estudar e aprender sobre selos rúnicos com o professor Bai. Todo mundo no lugar começa a gritar, dizendo que é um desperdício. Eles falam pra ela que ela não entende nem o que tá dizendo direito. O Bailo Shen é um lixo que não tem a habilidade de ensinar absolutamente nada. O cara do departamento da espada faz uma oferta e diz que se ela se juntar a eles, ele vai entregar pra ela a maior posição que ela pode ter. O Bai desceu as montanhas, mas aqui embaixo ele encontrou mais algumas. Ela agarra o braço dele e pede pra ele ensinar, porém ele diz que é muito súbito e ele recusa. Enquanto o cara da espada tá com raiva por ela ter recusado ele, os dois ali tão num vai e vem. Ele começa a achar que os dois ali tão juntos e é só um plano pra que ele aumente a oferta pra ela. Ele aponta pros dois que diz que o plano deles é muito traiçoeiro e ele não é estúpido assim. E fala pro diretor que ele prefere que o Bailo Shen fique com a garota. Ela agarra ele todo reluzente, mas o coitado não tava afim disso. Ele pergunta pra ela o porquê que ela quis ver ele como professor, sendo que ele é tão fraco. Rapaziada, essa gracinha na tela era outra vida dela, porque ela é uma reencarnada imortal. No fim da vida passada dela, ela escolheu reencarnar, já que não tinha conseguido a força que queria. Ela sabe que com a beleza e talento que tem, receberia ao menos 80% dos recursos do departamento da espada. Ela só não esperava no último minuto encontrar um verdadeiro mestre. Ela diz que com o olhar dela de imortal, ela tem certeza que aquela cobra tava prestes a se tornar um dragão. Mesmo ela no máximo da força da vida passada, não tem certeza se iria vencer uma criatura assim. Então como esse cara que não tem força alguma venceu isso? O velhão então tosse e diz que vai fazer um anúncio. Antes que o Bailo Shen possa falar algo, a discípula já está oficialmente transferida pra ele. O velhão diz que ajudou muito ele, só que o Baita com raiva, ele não queria ter uma júnior. Com isso a reunião acabou. O Haming elogiou o protagonista e falou que tinha certeza que ela ia se dar muito bem no exame da academia em 3 meses. Ele se vai embora, reenigou um idiota e o Bai fica pensando que o cara bateu a cabeça pelo visto. O Bai pergunta o nome dela e ela diz que é Su Liyue. O coitado fica pensando que se soubesse que ia ganhar um aprendiz, não tinha vindo nesse lugar hoje. E com isso eles se vão, com ele pensando que ele não tem muito o que fazer além de dar umas dicas, já que no final das contas depende do talento dela. De volta no Monte Kim Luan, a Su Liyue observa as pilhas de madeira e se pergunta por que ele deixa as pessoas zombarem dele se ele parece ser forte. Ele então chama por ela e avisa que vai ter algumas coisas que ele precisa deixar claro. Primeiro que no departamento das runas não existem lições planejadas, já que tudo é sobre a determinação pessoal. Segundo, ele não quer saber pra onde ela vai e nem o que ela tá fazendo. Terceiro, como ela pode ver, ele não possui muitos recursos pra aumentar a força dela. Porém, ela não precisa se preocupar que como aprendiz dele, ele não vai deixar ela passar fome. E quarto, ele ainda não sabe qual é o quarto, mas ela tem alguma pergunta? Ela diz que não tem nenhuma não. Ele joga dois livros e diz pra ela prestar bastante atenção. O primeiro é um livro didático sobre as runas e é bem difícil. O segundo é o exercício pra ela praticar, porém é pra ir com calma e não tentar evoluir muito rápido. É bom ela não ser preguiçosa porque de vez em quando ele vai dar uma olhada na evolução dela. Ela agradece dizendo que vai se lembrar de tudo isso. Ele aponta pro lado dizendo que ela pode escolher qualquer quarto que ela vai ficar. Ao ver a casa acabada, ela já se pergunta se fez a escolha certa. Ele vai cozinhar a cobra enquanto ela fica pensando que tem que resistir pra se fortalecer. A mão do garoto é tramontinho, ele rasga a cobra no meio e já apanha um espetinho. Faz um fogo no dedo e acende o churrasco. De dentro da humilha de casa, ela sente o cheirinho gostoso. Ela abre a janela toda empoeirada e vê ele lá fritando o tal do dragão. Um tipo de carne que normalmente você tem que entregar pros patriarcas, porém tá ali o safado. Só fritou e comeu, tá nem panado. Ah, já tá salivando, né? Por mais que ela tenha vivido mais de mil anos, nunca comeu carne de dragão. Então ela chama Pedobai. E diz que tá ficando com um pouco de fome, será que ela pode ter um pouquinho de carne? Não, obviamente ele recusa. A coitada fica sem graça, nunca imaginou que ia sofrer uma humilhação dessa por comida. Ela faz uma cara de choro, porém diz que não vai adiantar de nada. Com isso ela se vira, dizendo que o mestre é muito mesquinho. Porém ele fala pra esperar. Ela se vira perguntando se pode comer um pouquinho agora. Ele vai com um gravetinho e arranca um mini pedacinho pra ela. E não é nem pra comer, é pra dar uma lambida. Ela vem meio que com raiva, mas querendo experimentar. Ele diz que não gosta de ser chamado de mesquinho e quando ela experimentava, entendeu o porquê disso. Ela então faz a gracinha. Porém toma um susto na hora. A quantidade de energia que uma carne de dragão contém é demais pra ela. Na hora ela percebe que não ia aguentar. Se ela realmente tivesse comido um pedaço maior, ela teria destruído o próprio corpo. Ela então agradece o mestre por toda a generosidade. Ele avisa que uma lambidinha ao dia é mais que o suficiente e ela diz que vai se lembrar disso. Com isso anoitece e na frente da entrada da montanha, vários caras se preparam pra invadir. Os caras foram lá pra roubar o cavalo do mestre Bai. Eles pulam um muro e um deles pergunta se só os dois é suficiente. O cara mostra um frasco que diz que é o veneno que você fica bêbado por mil anos. Na hora ele então fala pra fazer silêncio. O Bai tá passando ali com os feno. Ele joga pro cavalo e fica pensando que quando encontrou ele era bem pequeno. O cavalo vem todo fofinho e faz um carinho enquanto ele diz que vai dormir. Ele então se vai e apaga a vela. Os caras tá confiante que vão conseguir. Frente ao cavalo, eles dizem que aquilo ali tem que pertencer ao departamento de feras. Alguns minutos atrás, a Silio E tava estudando um pouco os livros que ele entregou. Quando de repente ela fechou e se perguntou quem era tão ousado de vir até ali no meio da noite. Ela saiu do quarto dizendo que iria ensinar uma lição. O cara tava jogando o tal do veneno na água do cavalo. Tudo isso pra deixar ele chapado e fácil de levar. Quando a Silio E apareceu perguntando o que eles estavam fazendo ali. Os caras reconheceram ela como sendo a maluca que largou o departamento da espada pra ficar com o Baluchem. Eles então falam que aquilo ali não tem nada a ver com ela não e é bom ela voltar a dormir. Porém ela avisa que é bom eles esquecerem sobre roubar qualquer coisa do mestre enquanto ela estiver ali. O cara decide então que vai ter que resolver do jeito difícil e parte pra cima. O safado vai com a linguinha pra fora falando pra não culpar ele por isso. Porém ela tá parada só observando. Assim que ele tenta pegar ela se esquiva. Estica a perna e acerta ali. Uma bem no queixo dele. O coitado é arremessado de cair no chão. O amigo ajuda falando. Senior você está bem? O cara cospe sangue falando que a garota carrega mais poder do que ele imaginava. Saca uma aura Dragon Ball e fala pro amigo ajudar que eles vão resolver ela agora. Vai pra cima com a mão em chama. Só que agora a Siluê avançou também. Ele vem na técnica de chamas e ela vem na bicuda. Porém pega ali na costela rapaz do céu. Saiu rolando igual um lixo e ficou com uma maldição ainda. Ela continua muito forte. Claramente é um perigo essa garota. O cara começa a puxar a lâmina dizendo que vai resolver isso. Enquanto tudo isso acontece o Bailuxen estava dormindo tranquilamente. Até que ele acorda e vê tudo acontecendo lá de fora. Claramente ele está muito cansado e decide ignorar. Um surto de energia cobre as montanhas. E a Siluê derrota o cara com um simples golpe. E ela percebe que aquele domo faz o isolamento do som na área. Ela então se anima dizendo que pelo visto o mestre também não quer deixar eles fugirem. Agora os coitados estão morrendo de medo. No outro dia o cara que é o mestre do departamento das bestas está com raiva. Os dois alunos dele foi lá avisar que a nova júnior do Bailuxen é muito forte. O mestre entrega umas poções para eles se recuperarem. Eles agradecem e o cara diz que vai cuidar disso para eles. E então chama todo mundo do departamento das bestas para a montanha aqui em Luan. Eles vão buscar justiça por isso. Porém no caminho um cara diz que é para eles esperar. Eles tem que se lembrar que o Bai ainda é um instrutor e que foram eles que iniciaram esse problema. O mestre diz que não quer saber até porque aquele cavalo pertence a eles. O cara fala para ele ver as coisas de uma forma diferente. E avisa que a melhor coisa a se fazer é dizer que os discípulos dele foram espancados pelo Bai. O cara parece concordar e eles decidem falar com aqueles que são responsáveis por aplicar as leis naquele lugar. Mas um dia amanheceu. E o preguiçoso do Bai deve ter acordado uma da tarde. A Silio E deu bom dia, mas claramente não tinha dormido muito bem. Ele diz que ela acordou cedo como que foi a leitura do livro na noite passada. Ela é toda sem graça e não sabe muito bem o que dizer. Ela gastou quase metade da energia do corpo dela só para ler meia página daquilo. Ela tentou insistir, mas não conseguiu nada. Um bailo cheio fala que o que ela conseguiu foi suficiente e perguntou quanto que ela leu. Ela fica sem graça dizendo que entendeu. E então no momento que ele dá uma machadada, ela avisa que leu meia página. Ele se vira e pergunta como assim? E questiona se ela realmente leu meia página em uma noite. Ela pede desculpa dizendo que desapontou, porém ele fala que na verdade foi uma surpresa incrível. Ele achou que ela só conseguiria ler algumas das primeiras palavras. Sem graça, ela pergunta se o mestre realmente achava que ela era tão estúpida assim. Ele diz que não é esse o caso e ele realmente está feliz com essa notícia. Aquilo é um conhecimento que ele vem acumulando há muito tempo, então para ela ler meia página em uma noite foi incrível. Ele manda um item para ela falando que conhecimento é necessário, porém ela não precisa ter pressa. Com aquele token, ela pode ir na livraria da academia. Conforme o token dela for melhorando, ela vai poder receber manuscritos melhores ainda. A Siluê pergunta como que faz para subir o nível do token. Ele explica que tem um lugar onde se pode pegar missões para os aprendizes ou ela também pode participar no teste. Ela agradece dizendo que entendeu tudo muito bem. Porém, na cabeça dela, aquele livro do chefe é muito mais importante que esse token. Ela é uma imortal há muito tempo, então para ela aquilo ali é lixo e ela dá-lhe um chutão. Tudo que ela quer para o resto da vida é só os manuscritos do mestre. Ela observa que o mestre está pensativo e pergunta qual o problema. Alguém grita lá embaixo que é para a discípula do Monte Kim Luan chamada de Siluê descer agora e aceitar a punição. Ela fala que devem ser o pessoal relacionado com os caras que ela bateu ontem à noite. Ela pede desculpas dizendo que não conseguiu se segurar muito. Ele diz que ela não precisa se preocupar, é só deixar com ele e estudar bastante. Ele vai dar uma olhadinha lá embaixo e ela só aceita. Na entrada do Monte Kim Luan tem um exército e no final das contas, os dois foram lá embaixo ver do que se tratava. Os caras de roupa branca eram aqueles que aplicavam as leis nesse mundo e exigiram para que o professor entregasse agora a discípula Siluê. O Bai Lushen estava mais impressionado com a multidão de pessoas e calmamente foi andando no meio de todo mundo. O cara que usou trem bolona falou que a evidência era clara e era bom ela ir logo com eles. Porém, o Bai colocou o machado no chão e falou que queria perguntar algo. Por acaso eles sabiam dos outros dois discípulos que invadiram o lugar deles ontem à noite? Olhando para o mestre do departamento das bestas, o mestre diz que eles acidentalmente apareceram naquele lugar e foram espancados. Óbvio que a palavra acidentalmente não é algo que o Bai gostou. Então ele se vira dizendo que acidentalmente a senhorita Siluê espancou eles também, não precisam se preocupar. Eles começam a se retirar, mas o Xiang Sheng fala que se ele persistir as coisas não vão ficar boas para ele. O Lushen só olha para trás e pergunta o que ele vai fazer. Aí o cara se treme, né fi? Já começa a gritar falando para o sênior se eles não viram como ele está agindo. E ainda por cima o cara está cobrindo um crime, o que é pior. Eles precisam prender agora a discípula do Bai Lushen. Os dois caras descem na frente do Bai. E o Xiang Sheng avisa que qualquer pessoa que for contra a lei não vai se sair bem nesse lugar. Porém o Lushen fala que eles só são um bando de pivete e não representam o salão da lei. O cara saca a lâmina falando que ele e a discípula dele serão punidos hoje. Ele vai para cima e fala para o amigo acompanhar. O Xiang Sheng está confiante até porque pelos últimos 10 anos tudo que o Bai Lushen vem fazendo é cortar madeira. É ridículo que um lixo como ele vá contra o salão da lei. O Bai Lushen empurra Siluê e diz que esse é um teste para ela e é bom não desapontar. Sozinha ela avança na direção dos dois. Ela sorri e será que vem um chute forte? Primeiramente ela se agacha desviando do primeiro corte. O cara vem acertar ela do lado só que com um vulto ela desaparece. E agora diz que entendeu que esses dois são fracos demais para lutar contra o mestre. Facilmente ela continua se esquivando de cada um dos ataques. Enquanto sorri dizendo que tem certeza que vai se fortalecer muito ao lado dele. De repente algo azul surge na mão dela e o cara se pergunta o que ela está fazendo. Ele logo percebe que ela estava desenhando runas. O cara fica impressionado. Para você usar uma runa em combate você desenha ela antes e não no meio da batalha. O outro vendo isso fica com raiva pensando que ela está menosprezando eles. Com isso ele avisa o amigo que é para eles usarem aquilo. E manda um corte verde na direção dela. Um passo para trás ela se esquiva. Enquanto o outro já está por cima falando que vão interromper o processo dela. Ele dá um corte que invoca um dragão verde e manda ela ir para o inferno. Ela ativa um poder nos dedos e avisa que eles não são nada demais. O dragão colide com a energia. Ela bloqueia o ataque que gera uma explosão na montanha. A explosão é tanta que ninguém consegue ver nada. E eles se perguntam se funcionou. Porém ela está lá calmamente com as esferas de energia. E avisa que está na hora de começar a ficar séria. E manda dois pássaros de choque na direção deles. Vendo o calpe vindo os cara ficam desacreditados. Fifores mancando. O Balochem só fica pensando que ele tem o poder da cobra de madeira. Mas não vai poder dar para ela ainda não. Ela acabou com tudo enquanto ele pensa que vai ter que encontrar alguma coisa de trovão para poder dar para ela. O cara no chão chama pelo Shang Shang. Isso aqui é um trava-língua. O que é isso? E fala que eles vieram ali por causa dele. Manda ele fazer alguma coisa. Suando frio ele fica com raiva de terem chamado ele logo agora que foram surrados. Se os dois não venceram a garota ele não tem chance alguma. Porém ela não tem paciência e manda um ataque na direção dele que pega bem no peito. Ele cai de joelho se perguntando como ela arremessou uma runa assim. Na verdade ela errou. O alvo era outro. O Balochem só fala para ela ficar para trás. Um deles se levanta dizendo que contra aqueles que exercem a lei é um grave crime. Ele com certeza vai se arrepender disso. Porém nosso preguiçoso diz que quem vai se arrepender são eles três ali. E o cara pergunta o que ele vai fazer. Ele manda todo mundo ali se ajoelhar. Os caras sentem algum tipo de energia no peito e na hora todo mundo se ajoelha. A energia cobre a montanha inteira. E caído no chão o cara se pergunta como alguém que não parece ter poder algum pode fazer algo assim. O bai fala para eles não voltarem ali e um deles diz que ele recuperou a energia que tinha dez anos atrás. Um outro bate no chão falando que é impossível. Ele deve estar usando a energia de outra pessoa. De repente ele recebe uma conexão espiritual de um tal de ancião Tu. O cara cospe sangue na hora e saem voando. Ele fala para o Shang Shang ficar ali ajoelhado até o mestre Yu vim ali pessoalmente falar com ele. O cara então avisa que o Shang Shang está lá ajoelhado até agora no monte Qin Luan. O velho chamado Shang Kun fala para os caras descansar que ele vai resolver isso. Os caras se vai sorrindo tendo certeza que agora o bai vai perder. O tal do Kun chama um dos discípulos dele para ir até a montanha Qin Luan. O bai Luxem já está cansado. Já foi meio dia e ninguém apareceu. Ele larga a comida e vai lá ver a Siliuê treinando as runas. Ela sente algo se aproximando, quebra uma na mão, quebra uma na perna e como sempre pratica com muita força. Nosso garoto elogia dizendo que ela é muito silenciosa. Ele avisa que vai sair e se alguém do departamento das bestas chegar é só ela usar esse selo. E com isso se vai falando que de manhã vai estar de volta. O nosso protagonista conhece muito bem toda a geografia desse lugar. E sabe que em todos os pontos importantes é possível encontrar demônios poderosos. Ele pousa pensando que vai precisar de algum material ancestral para ela. Vendo que na região não para de cair raios, ele sabe que tem algum demônio do trovão por ali. Do topo da montanha ele nota uma garota bem saudável fugindo de alguma coisa. Ele imagina que seja uma das discípulas da academia. E estranhamente está sendo atacada por esferas de energia. Uma explosão vai à floresta e ele fica pensando que está tendo problema toda hora. Ele prepara uma runa e diz que vai dar uma olhada. Lá embaixo a banhada em óleo está exausta e alguém diz que a energia dela acabou. O cara na frente fala para ela parar de fugir até porque nem vai ser tão ruim a gracinha que eles vão fazer. Com raiva ela fala para ele continuar sonhando. Porém ele diz que por ela ser do departamento de artes, ela é só um animal de estimação da academia. Ela encosta a mão na própria testa se destruindo, falando que prefere morrer ao deixar isso acontecer. Porém de repente ele agarra a cabeça dela. No chão ela percebe que teve os poderes selados. E o cara diz que a pele do rosto dela é muito macia. Ele tem certeza que vai valer a pena. A coitada está desacreditada que o destino dela vai ser terminar assim. De repente ela escuta alguém falando para ela atingir um certo ponto dele. E naquele momento ela sentiu que conseguia se mover. E o cara percebeu que ele não conseguia se mover e foi acertado bem no peito. Um raio cortou a barriga dele e ele foi arremessado para o outro lado. Rapaz do céu abriu uma cratera no coitado. Até ela ficou desacreditada com esse poder. O amigo do cara foi correndo ver o que aconteceu. Enquanto ela ficou agradecendo para o ar, já que ele está invisível ali e se perguntando por que ela é tão boba. O cara que era o servo ficou com raiva dizendo que ia fazer ela pagar por aquilo. Ela não recuou e falou para ele vir, porém estava insegura já que ela estava sem energia. O cara correu na direção dela falando que sabia que ela não tinha como se defender. Porém o preguiçoso falou para dar um passinho para o lar e acertar bem no rim dele. Ela se confundiu e fez tudo torto. O cara foi para finalizar ela e quando estava bem no pescoço, o Bai estalou os dedos e prendeu ele numa formação. Avisando ela para matar logo. Ela não sabia onde o Bai estava, mas perguntou se poderia fazer algumas perguntas antes de finalizá-lo. O cara falou que não precisava perguntar. A pessoa que ela está procurando explodiu a própria energia espiritual e fugiu. Ela fica desacreditada, mas o cara diz que ela deve estar sendo comida por insetos no abismo de Kangyu. E avisou que se ele morresse, a seita da fronteira sem forma iria caçar ela. De repente os dois tomaram um susto. O Bai Lushen apareceu perguntando sobre essa tal seita e por que ele foi enviado. O cara reconheceu ele e ele perguntou se estava tão famoso assim. A garota ficou pensando que ele era o inútil Bai Lushen da academia. Nosso protagonista disse que não tinha tempo e mandou o cara falar, porém ele disse que não ia contar. Ele só aceitou então e disse para o cara morrer e ficou desacreditado, mas já explodiu. A garota com raiva perguntou como eles iam achar a irmã mais velha dela agora que ele matou ele. Porém ele disse para ela ficar calma, tem como resolver. Ele perguntou se ela tinha algo que pertencia à mestra dela e ela entregou um lenço. Com isso ele entregou para o passarinho e falou para ele encontrar. O bicho entrou numa caverna e lá embaixo dela encontrou a mestra da seita do óleo no corpo. Ela sabia que por ter destruído a própria energia, aquele lugar ali seria o túmulo dela. Esticando a mão para o céu, ela só queria saber se a Yunhuo estava segura. Nessa hora alguém gritou chamando por ela. Ela tomou um susto e perguntou se era Yunhuo. Lá em cima estava o protagonista, a Olhosa, que disse que ela estava muito machucada. A Olhosa queria se jogar, mas ele falou para ela não ter pressa que ele resolvia isso. Ele invocou um talismã e ela pareceu ficar impressionada. Uma energia azul desceu a caverna e foi em direção à garota. Bolhas se formaram e tiraram ela da caverna. Lá em cima elas se abraçaram felizes que tinham se reencontrado. E com isso ambas agradeceram o Bailo Shen. Ele tirou uma pérola do colar e falou para ela se curar com aquilo. Tinha sido a recompensa que ele pegou do trouxa do departamento da espada. Ela tentou recusar, falando que era coisa demais, porém ele falou que a recuperação dela era mais importante. A mestra estava hesitante, mas a discípula aceitou por ela. E falou para ela comer assim, ajudou ela bastante a comer. Assim que comeu uma energia verde, cercou ela e ela percebeu que todos os fermentos estavam sendo curados. Ela agradeceu dizendo que estava devendo, porém o Bai só falou que ela não deveria estar ali com a força que tem. Por que que ambas estão ali no abismo Kangyu? Elas ficaram se encarando sem saber o que dizer. Enquanto isso, a silhuete tinha acabado de ler a primeira página e estava exausta. Ela pensou em ir dormir quando percebeu que tinha alguém vindo causar problema mais uma vez. Uma formação passou em cima do lugar. E nos céus, o tal do Shen Kang apareceu dizendo que veio trazer a punição que eles mereciam. Enquanto o Bai estava dando uma lição de moral nas duas por terem ido a um lugar tão perigoso como aquele. A mestra explicou que ela estava caçando materiais e acabou se perdendo nesse lugar. Porém, o Bai Lushen não acreditou nesse negócio de ser inquirinão. Ela explicou que estava caçando uma cigarra da neve, porém o pessoal da seita do vazio também estava caçando ela. O Bai pensou que não fazia sentido estarem caçando algo assim, mas já imaginou que seria uma cicada bem forte em todos os sentidos, que é por isso que estavam caçando. A Ruo perguntou o que ele ia fazer, que respondeu que iria caçar a cicada, já que ela também possui alguns status de atributo elétrico. Ele se foi, falando para elas voltarem, enquanto elas ficaram com inveja, dizendo que a aprendiz dele era muito sortuda. Enquanto isso, na montanha, o Shen Kong estava gritando para o Bai Lushen sair de casa. A quadril largo saiu e deu os cumprimentos dela, porém avisou que o Bai Lushen não estava presente. O tal do Shen Kang falou para ela se ajoelhar. Porém, ela só disse que ele não é nem parente e nem mestre, então por que ela faria isso? O Shen Kang falou que é por ele ser um sênior, ela devia fazer isso, ou por acaso aquele mestre aleijado dela não ensinou. Já ficando bravinha, ela falou que nesse lugar não existem essas regras e o mestre dela não é um aleijado, é bom ele tomar cuidado com o que fala. O vice-presidente ficou com um live e perguntou como ela tem coragem de querer dar lição nele. Esticou a mão e falou para ela se ajoelhar. Uma palma de energia foi na direção dela. O impacto esmagou o chão, porém ela parecia estar resistindo com a aura dela. A paz sangrando no olho e na boca, ela disse que aquela discípula não fez nada errado, então ela não iria se ajoelhar. O velho gostou, dizendo que ela era corajosa, porém disse que iriam descobrir o quanto ela aguenta. E mandou uma barragem das palmas de energia, porém ficou confuso. Lá embaixo, no meio das palmas, ela estava com a aura do Dragon Ball Z ligada. Ela estava sofrendo, estava forte, estava linda, rei da que combinação. O velho percebeu que ela estava queimando a própria energia só para não ajoelhar. Realmente é um maluco igual aquele bairro Shen. E por causa disso, eles precisam se livrar dela. Ele então apontou para o Henrique que estava do lado dele e falou para matar ela, porém o cara ficou hesitante. O velho perguntou por que ele estava recusando uma ordem direta, só que o garoto disse que o crime dela não garantia a morte. A Siluei sorriu, dizendo que aquele velho horrível tinha um discípulo até que razoável. O cara então se aproximou dela e falou que o mestre dele é alguém que valoriza a reputação. Se ela pudesse ajoelhar, tudo aquilo seria resolvido. E que não valeria a pena perder a vida só para não se ajoelhar para um ancião. A Siluei disse que não imaginava que uma das seitas mais poderosas teria um mestre lixo como esse. O cara sacou uma lâmina e perguntou o porquê ela está dificultando as coisas. Porém ela sorriu, dizendo que não está afim desse papinho idiota e se ele quer que ela morra é só vir logo. O cara esticou as mãos para os céus e pediu desculpa. Enquanto ela preparava algo nas costas, pensando que quem vai ter que pedir desculpas pelo visto vai ser ela. De repente o cavalo apareceu do lado do cara e deu-lhe uma cabeçada. Rapaz foi explodido na parede. O coitado ficou arrebentado. Isso não fazia parte do plano dela que até ela ficou surpresa. O Shinkan disse que agora está explicado porque todo mundo estava querendo aquele cavalo. O bicho estava com uma aura roxa e estava mais forte que os caras. Ainda parou na frente da Siluei para proteger ela. O velho fez uma corda com a aura e falou que era para aquele cavalo ficar quieto no canto. Ele mandou o chicote e avisou que era bom ele estar preparado porque agora era dele também. Com isso começou a puxar o Black enquanto a Siluei chamava por ele. O cavalo bateu o casco no chão e ficou frente a frente com o ancião. Ele disse que era um animal estúpido e mandou morrer. E rapaz, ele realmente deu-lhe um socão que o cavalo cuspiu e quebrou o núcleo dele. A Siluei com lágrimas nos olhos viu tudo aquilo. E o coitadinho do Black foi estourado no chão. O menino ficou arrebentado com um buraco na barriga. A coitada da Siluei ficou desacreditada e falou para o velho que ele era um pedaço de lixo humano que ia pagar 100 vezes o preço daquilo. O velho desceu dos céus e se aproximou dela falando que hoje era o último dia dela na terra. A Siluei aproveitou a chance e se aproximou, ativando a roda da fada que era a especialidade dela. Frente a frente ela sabia que tinha que resolver aquilo com esse ataque. E passou um corte estelar. O ataque pegou em cheio o mestre. Por mais que tenha sido no pescoço, ele tinha se preparado. Com o tesouro protetivo ele não iria morrer. Porém aquilo fez ele perceber o quão perigosa ela era. A Siluei exausta percebeu que o poder dela tinha acabado. O velho mandou o chicote de novo e capturou ela. Puxou e pegou pelo pescoço. Sendo enforcada, ela avisou que o mestre não deixaria ele sair vivo. Porém o velho sorriu dizendo que está aqui para matar o Bailosheng. Então é até melhor se ele aparecer. De repente o Black se ergueu. Porém logo caiu no chão de novo e a Siluei falou para ele não tentar nada. Enquanto a Siluei só tentava chamar o nome do mestre. Foi aí que ela se lembrou que ele entregou um talismã para ela. E agora ela tinha acabado de colar no braço dele. O cara deu risada perguntando o que aquele pedaço de papel ia fazer. O selo único se ativou. E criou um turbilhão no braço dele. Que assim que explodiu arremessou ele para trás fazendo ele soltar a Siluei. E na frente dela um pássaro espiritual surgiu. O Shinkan ia perguntar que droga era aquela quando o bicho já estava nas costas. Ele ficou sem reação e tomou-lhe uma esmagada. A criatura ergueu os braços e explodiu o campo inteiro. No centro da explosão estava a mão dele com o talismã quebrado. O discípulo do cara se aproximou perguntando se ele estava bem. Mas o cara estava arrebentado. O cara foi correndo e ergueu o chefe falando que eles precisavam tratar ele logo. Porém o mestre consumiu pílulas de recuperação e falou que ia acabar com aquela menina. A aura dele aumentou e ele falou que se recusava a perder para uma garotinha. Pulou na direção da Siluei falando que agora ela morria. Encarando aquilo ela percebeu que seria o fim de sua segunda vida. Porém ela queria saber o porquê o Bai estava demorando tanto. De repente o Shinkan ficou parado com uma aura de fogo na frente. A mão dele estava sendo segurada por algo. E o velho não conseguia se libertar. Era só uma ilusão criada pelo Bai Luo Shinkan enquanto ele estava só tratando a quadril largo. Erguendo os braços ele disse que o velho era ousado para atacar uma discípula enquanto ele não estava por ali. O clone esmagava a cabeça do cara e o Bai falou que ele era desprezível. Com isso o cara foi esmagado e o rapaz virou uma piscina vermelha. Desconfigurado no chão ele sabia que era um dos cinco mais fortes da academia. Então como ele está sendo destruído por esse aleijado? O garoto ao lado ficou só vendo a destruição e correu na direção do Bai falando para ele parar com aquilo. Porém o Bai só chamou pelo sino dourado que apareceu em volta do garoto e prendeu ele. De dentro do sino ele só conseguia ver o mestre dele sendo esmirilhado. O Shinkun estava sendo curado e logo na sequência espancado. Claramente aquilo era só uma tentativa de humilhar ele. Os golpes continuaram a explodir nas montanhas em volta. E depois de um tempo o garoto caiu do sino. O clone veio e avisou que para não causar o fim da academia hoje ele iria poupar a vida do velho. Tacou na mão dele e falou para ele sair em agora do monte. Acabado o velho pediu uma pílula de regeneração. O garoto tirou do bolso e entregou para ele. Assim que ele consumiu ele foi recuperado. E falou que só tinha perdido por aleijado porque foi pego de surpresa. E pediu para o garoto por algum outro item. Enquanto isso a Silio e o Ei pediam desculpas por não ter conseguido proteger a seita. Até o cavalo tinha se machucado por causa dela. O Bai falou que estava tudo bem e queria reparar o corpo dela. Quando de repente do anel espacial o cara sacou um grifo gigante. Jogou na direção do Bailo Shen e falou para ele morrer com aquilo. Da sacolinha que estava na cintura do Bailo Shen alguma coisa brilhou. E com olhos elétricos encarou o grifo que ficou despenado de medo na hora. O bicho saiu voando e fugiu do lugar enquanto o velho mandava ele voltar. De repente as garotas do corpo oleoso chegaram na seita. O Bai pediu para que elas cuidassem de sua discípula. E falou que por muitos anos ele vinha vivendo nesse pico sem incomodar ninguém. Porém eles tiveram coragem de ferir um dos discípulos dele. O velho viu que ele ativou a maldição do sangue derretendo e perguntou se ele era louco. Na hora tentou fugir e ele sabia que se aquilo encostasse nele ele viraria uma poça de sangue. Porém na hora o clone do Bailo Shen estava ao lado enquanto o velho pensava que não queria morrer ali não. Foi um socaço na cara e ele caiu de volta na seita. Ele estava desconfigurado no chão. Implorando para não ser morto e falando que o Bailo Shen seria julgado se fizesse aquilo. Porém o Bai falou que aqui ele era o julgamento. E jogou o selo da maldição do sangue na direção do cara. Duma energia negra várias almas surgiram em direção ao velho e começaram a puxar ele. O safado preguiçoso estava demorando para chegar porque ele ficou esperando ela ativar o selo que servia como um sinal para ele ir. O garoto ficou sem o que falar. O mestre dele tinha se transformado em uma geleia de sangue. O Bai estalou os dedos e tudo que sobrou do cara foi o resto condensado. As minas chegaram a ficar com nojo dizendo que o mestre era vicioso. O garoto se ajoelhou e o Bai falou que não queria fazer isso. Foi o cara que forçou. Ele pediu para ele esperar só que o Bai só cruzou os dedos. E com isso algo foi arrancado do cara. Ele perdeu uns sete anos de cabelo que ele tinha crescido. O Bai saiu falando que essa vai ser a lição dele e é bom tirar aquele cara que está ajoelhado até agora na frente do portão. Com isso o Bai foi falar com a discípula dele enquanto estava sendo observado. Aí um Huo falou que era melhor elas irem embora e não se intrometer muito naquilo. Com isso elas se foram agradecendo pela ajuda e ele falou que quando quisessem era só ir lá. Porém a Silhuê já ficou pensando que elas iam vir toda hora. Isso mais uma vez ele estalou os dedos. E uma espécie de sangue estava observando os dois. O Bai Lushen só ficou encarando e destruiu o pássaro nos céus. Ela perguntou o que era e ele avisou que tinha alguém observando o Monte Kinloan. Em uma caverna um velho chorava dizendo que o Bai Lushen não deixou nem mesmo um fio de cabelo intacto de seu sobrinho. E avisou para o garoto que estava atrás que ele sabia muito bem o que faria no próximo teste. O cara falou que tinha entendido muito bem. Aquele era o chefe do departamento que aplicava as leis. Enquanto isso o Bai Lushen falava para a Silhuê que trouxe algo para ela. Uma criatura branca gigante surgiu e ele avisou que era uma cicada da neve ainda em sua forma de larva. Ele avisou que saiu para caçar um catalista porém deu sorte e achou isso aqui. Ela ficou impressionada que aquela criatura era extremamente poderosa porém estava muito dócil na frente dele. O Bai estava fazendo um carinho falando que ela também possuía um poder elétrico então iria ajudar quando elas formassem um contrato. A Silhuê ficou emocionada já que na vida passada inteira dela ela não conseguiu algo assim. E agradeceu o mestre com muita vontade. Ele falou que esperava que no teste da academia ela se fosse muito bem e ela disse que ele não precisava se preocupar. Olhando para a cicada ele falou que seria muito fácil para ela ainda mais se levasse esse bichinho. A Silhuê perguntou se ela poderia levar algo assim para o teste. O Bai falou que sim ele conseguiria reduzir o poder dela para o que é o limite do aceitável. Ela ficou com medo da cicada recusar ter seu poder reduzido. Porém o Bai ativou os poderes dele e falou que talvez aquilo fosse doer um pouco. A cicada formou um casulo em volta dela. E na hora Silhuê percebeu que o poder da criatura estava aumentando. O casulo se formou por completo e ele disse que estava terminado. Aos poucos foi se abrindo e alguma coisa foi saindo. Vocês já sabem o que está vindo. Ela ficou emocionada e o que veio era uma cicada. Rapaziada, essa auxilia no poder de combate. A cicada se apresentou como Aislin e disse que esperava que se desse bem com a Silhuê. Que ficou falando que ela era fofa demais e até babando. Dizendo que nunca imaginou que um demônio seria tão bonitinho. A Aislin perguntou então se ela já tinha conhecido outros demônios poderosos. Aí que a Silhuê percebeu que falou besteira né? Revelou segredos. Só que a Aislin inventou uma história de umas criaturas nada a ver. Ela olhou para o Bai para ver se ele prestou atenção. Porém ele estava mais interessado no sistema. Só que alguma coisa não funcionou. Ele falou para a Slin ajudar a garota que disse que ele podia contar com ela. Ele falou que estava tarde então ia dormir. E a cicada toda amorosa sorriu falando para ele boa noite. Ele ficou pensando sobre o fato do pessoal das seitas estarem procurando uma Jade que a cicada estava guardando. Só que nem o sistema pôde auxiliar ela. De repente o sistema apareceu e deu uma missão para que a aprendiz dele ficasse em primeiro lugar na competição. O Bai ficou impressionado e disse que achava que o sistema era só um contador de madeira mesmo. O sistema veio na cara dele com um live e perguntou se ele ia aceitar ou não essa missão. Ele disse que ia aceitar essa desgraça. Era uma pena que as recompensas só iam servir para a Silhuê. No meio da noite quando o Bai estava dormindo. Uma garota presa dentro de uma Jade apareceu. E disse que infelizmente não era o suficiente. Se desintegrando ela disse que queria muito poder ver ele de novo. Cinco dias depois alguém estava fazendo um churrasco. Os caras estavam passando por ali impressionados com o cheiro. Obviamente era o Bai e ele essa referência safada. O Heming perguntou o que ele estava fazendo que disse que estava cozinhando um pássaro selvagem. Ele não se lembra direito mas apareceu um passarinho lá e ele matou. Porém o Heming estava com raiva porque aquela ali era a entrada do teste. E todo mundo estava só falando que estava cheirando muito bom. O Bai continuou no churrasquinho e o mano falou para todo mundo ir logo fazer o teste. Ele passou do lar do Bai e falou que ele não era adequado para o título de instrutor. O pessoal dos instrutores das bestas achavam que os chefes deles não estavam lá porque tinham ido treinar. E um cara de cabelos curtos ficou observando a Silhuê com uma cicada na cabeça. Dizendo que o talento dela não era tão ruim. Era uma pena que ela tinha se afiliado a um aleijado. Ele chamou ela tentando dar uma seduzida. Porém ela só ignorou ele completamente. E correu para agarrar o Bai Lushin babando querendo um pedaço como sempre gulosa. Ela ficou implorando e ele ficou falando que não já que tinha muito poder espiritual. Enquanto o outro estava se mordendo de raiva por ter sido recusado. Um cara pôs a mão no ombro dele. Era o chefe do departamento da destruição que disse para ele não se perder por causa de mulher. Até que um cara falou para todo mundo olhar que o departamento de arte tinha chegado. Rapaz as duas oleosas já eram fortes mas a instrutora realmente ela ensina. Agora os gado mudou de ideia e já veio. E eu falei que é uma coincidência eles se encontrarem ali. Porém ela também ignorou ele e foi falar com o Bai agradecendo por ele ter salvo as discípulas dela. O Bai se fingiu de boa falando que não sabia de nada disso não. E apresentou a Siluei para ela que ficou com um pouco de inveja daquele potencial todo da garota. Mas agora os corno estavam com mais raiva ainda. Os dois já tinham sido ignorados. Até que alguém gritou para que todos fizessem silêncio. Era o velho que ia passar as missões que avisou que tudo aconteceria num reino secreto. O tempo limite era de dois dias e o rank ia ser decidido pela quantidade de pontos que cada um juntasse. Além de caçar tesouros e matar criaturas eles também poderiam roubar os pontos uns dos outros. Porém era proibido colocar a vida de qualquer outro competidor em risco. E pronto isso é tudo. Ele avisa que podem iniciar agora. O pessoal já começou tudo a mandar seus discípulos. E a Siluei já disse que estava indo também. Porém vendo a lua Xuanzou se grudando ela não queria ir muito não. A lua chegou no ouvido dele e perguntou se ele não estava preocupado com a discípula dele. Porém com o aclinhos escuro dele ele falou que estava tranquilo. Ela tinha um potencial enorme. E ela se foi com muita determinação. Dentro do reino um cara estava fugindo assustado. Falando que todo mundo disse que o departamento de talismã era um lixo. Então por que ela era tão forte? Mais um tinha sido derrotado. Um outro caído no chão pedia socorro. Só que mais uma vez a Siluei estava roubando os talismãs de todo mundo. O problema é que ela ainda estava no rank 47. Já tinha eliminado seis pessoas. Ela estava com raiva e apertou a Slim falando para ela dizer alguma coisa. A Slim apareceu pedindo para não ser esmagada e disse que o Bai pediu para ela fingir ser um espírito normal. A Siluei disse que entendeu. Só que nas costas dela tinha um talismã. E alguém estava segurando um sapo e dois caras encapuzados disseram que acharam. Enquanto isso na academia todo mundo observava as lutas. Várias pessoas estavam vendo a Siluei destruindo todo mundo e ficava se perguntando como ela era tão forte. A Lua perguntou para o Bai se ele não tinha medo dela agindo com tanta arrogância e ele falou que só os fracos têm medo disso. Quem realmente tem poder encontra força na própria confiança. A Lua disse que ele não mudou nada. Realmente é o mesmo Bai Lushen que dez anos atrás salvou o mundo. Ele fala que ela deve estar imaginando coisas. De repente alguém tocou um sino. E o telão que estava mostrando as imagens parou de funcionar. Os anciões falaram que iam tentar descobrir o que estava acontecendo. Porém um dos garotos avisou que estava tendo um problema com os poderes espirituais. Outros estavam entrando para ajudar e ver o que estava acontecendo. E alguma coisa entrou lá. Era o espírito do Bai falando que pelo visto tem gente que não desistiu ainda. Lá dentro a Siluei estava lutando. E uma inimiga extremamente perigosa falou que ela era uma garota muito talentosa. Os dois deram do salão do fortalecimento e falaram que ela ofendeu alguém que não devia. Porém a Siluei não recuou e disse que era bom eles não pensarem que fariam o que quiser na academia. O cara chamado Lúcio mandou um corte com uma lâmina roxa. E ela percebeu que a luz dela estava sendo partida facilmente. Nisso os dois foram na direção dela. Se vendo ser calda ela sabia que não tinha força para vencer eles. Porém também não conseguia escapar. Ela então pediu a ajuda da cicada falando que não podia perder o poder dela de novo. Na hora a garota do fortalecimento fortalecida tomou uma energia. O tal do Lúcio tentou se proteger porém o poder consumiu a espada dele. Tudo aquilo foi um sopro da cicada que apareceu com uma força proibida em todas as plataformas. Os caras perceberam o poder dela que avisou que era bom eles saírem dali ou iam morrer. Com isso todo mundo recuou. Graças a Deus ela se destransformou senão eu ia ter que comer pedra com água esse mês. E com isso apontou na direção falando para elas irem pegar o tesouro. A garota do salão do fortalecimento ficou congelada no lugar. Pelo visto ele estava tentando libertar ela sabendo que é precisada a ajuda. Porém na hora sentiu alguma coisa. E alguém falou que as pessoas do salão do fortalecimento tinham tentado assassinar um outro competidor. Era o clone do Bai falando que agora era bom eles estarem preparados para ir para a próxima vida. Nos céus um olho gigante deformado observava tudo. E o Bai dizia que era por culpa deles que ele teria que ser tão impiedoso. Ele usou um tipo de talismã que atacava quem estivesse controlando aquilo. E o cara na caverna cuspiu sangue na hora. Os caras tentaram ajudar e perguntaram o que estava acontecendo. O trouxa que mergulhou a cara no balde de tinta ficou se perguntando o quanto da força o Bailoshin já tinha recuperado. Dentro da caverna do tesouro a Silhuê e a Cicada estavam perdidas sem encontrar o caminho. A Silhuê ainda estava sendo xingada por não ter senso de direção algum. Ela se virou para reclamar com a Cicada. Porém ela teve que usar um poder e congelou umas criaturas nas costas. Avisando ela para ser mais cuidadosa. Por mais que aquelas criaturas parecessem fracas elas sugariam toda a energia dela. Foi aí que a Silhuê percebeu. Se tinha essas criaturas com alta energia tinha um tesouro ali. Ela então destruiu a barreira. E elas encontraram o portão que levaria para os tesouros. A Silhuê disse que estava com receio. Era melhor voltar. Porém a Cicada disse que com ela ali não tinha com o que se preocupar. E mandou dois ataques na direção da porta e explodindo tudo. Agora era só ir lá e pegar o tesouro. Porém na verdade não fez absolutamente nada na porta. Ela ficou com raiva e falou que agora ia mostrar o verdadeiro poder. Mandou uma sequência de barragem e ficou exausta. Só que o negócio estava intacto ainda. Ela ficou com raiva batendo em tudo. Até que a Silhuê viu um espaço para colocar a mão. Assim que ela encostou a porta se abriu. A Cicada ficou meio confusa mas entrou toda animada. Dizendo que agora encontraria um tesouro perfeito para ela. A Silhuê por outro lado achava que aquele lugar era um pouco familiar. A Cicada foi até uma criatura com uma aura roxa. E disse que provavelmente era um mecanismo para iniciar a herança. Foi aí que a Silhuê entendeu o que era aquilo. E se lembrou de uma energia demoníaca de uma criatura da vida passada. Aquilo era um selo que ela tinha criado. Ela falou para a Cicada não fazer aquilo mas já tinha dado uma espadada. O negócio se rachou e a lápide explodiu. O reino secreto inteiro começou a ser consumido por uma energia roxa. E as florestas de repente cresceram. Os caras que estavam observando tudo falaram que algo estranho estava acontecendo. E que pela energia um imperador demoníaco estava aparecendo naquele lugar. Todo mundo começou a correr se perguntando o porquê tinha alguém tão poderoso num lugar de treino. O chefe falou para todo mundo se acalmar. Até que o ancião apareceu na tela e falou para explicar que situação era aquela. Assim que ele recebeu as informações mandou um exército para atacar e conseguir resolver aquilo. Todo mundo invadiu a ilha. E lá dentro as garotas do departamento oleoso estavam tentando resistir as vinhas. Até a Mestra da Lua entrou para ajudar. E o Bai apareceu perguntando se eles viram a discípula dele. A Ruô pediu desculpas e disse que elas não viram ela. E o pessoal percebeu que a maioria dos discípulos tinha sido teletransportado para a entrada. Isso quer dizer que a silhueta lá dentro presa ainda. As duas estavam assustadas. Na frente delas o imperador demoníaco Truch disse que retornou. Ele expandiu a aura dele falando que agora aquele mundo o pertencia. A cicada se defendeu sabendo que só fugiria se abandonasse a Silhuê. Mas como que ela ia falar isso para o Mestre? Assim que o Truch viu a Silhuê disse que era uma formiga do reino humano. Falou que ela era nojenta e atacou mais uma vez. A cicada protegeu as duas e falou para a Silhuê se esconder que ela só estava atrapalhando. O Truch continuou atacando. E perguntou porque que ela estaria protegendo aquela humana. A Slim sorriu e falou que a garota humana era um pet que ela estava criando então gostaria que fosse poupada. A Silhuê perguntou o que elas iam fazer e a Slim falou que elas iam fugir. De repente bateu nela e falou que ela estava atrapalhando a conversa dos dois. Ao mesmo tempo colocou um clone nas costas dela para puxar ela para o mais longe possível. Porém o Truch observou aquela situação. E falou que aquilo era ridículo já que nenhuma delas escaparia dali. A Slim falou que era falta de educação ficar escutando a conversa de duas garotas. Porém o Truch só atacou falando que tomaria a vida delas agora. Ela se lembrou que o Bai entregou um talismã para ela. Porém avisou que se ela utilizasse aquilo poderia até morrer. E ela ativou ele na hora dizendo que a vida dela já estava nas mãos de outro demônio. Três círculos de energia saíram das costas dela e a energia começou a aumentar. Enquanto isso em outras partes da floresta as criaturas de madeira estavam matando todas as pessoas. Assim que eram tacados no chão uma energia saia de dentro deles e eles se transformavam em demônios. O pessoal começou a chegar das seitas. E os transformados atacaram na hora. Porém o velho com um ataque da lâmina matou na hora. Só que vários outros discípulos já tinham sido transformados. O velho ativou uma formação da espada e esmagou o campo inteiro. Ele avisou o cara da espada para ir salvar os discípulos e se encontrar o imperador é só para fugir. O cara da espada falou que entendeu porém disse que era melhor enviar o Bai de volta. Bai esse que apareceu na hora e perguntou que papo era esse de mandar ele de volta. O cara com raiva falou que se ele ficasse ali iria morrer igual um idiota. Porém o Bai disse que estava ali para salvar a discípula dele. O velho disse que o Bai estava fragilizado então era melhor ele não se envolver nisso. Porém a chefe de artes falou que ele tinha discípulas lá e jamais abandonaria. O chefe disse que entendeu. Entregou um pássaro e falou para ele fugir se encontrasse qualquer perigo e o Bai só agradeceu. O Heming continuou xingando ele porém o Bai não estava se importando muito e falou que se qualquer coisa desse errado ele coletava os cadáver. Nessa hora uma explosão varreu as montanhas. Uma energia durada saiu do demônio que perguntou quem tinha coragem de atacar ele. O clone do Bai nos céus falou que o talismã estava atirvado e agora o ataque seria iniciado. Ele criou um buraco negro na frente dele e disse que mataria todos os seres vivos. Toda a energia do demônio começou a ser absorvida e a esfera crescendo. De longe era possível ver uma explosão na floresta. Enquanto isso o corpo da Aislinh estava congelado. De dentro da boca tinha apenas um pequeno casulo que caiu no chão. Ela apareceu chorando dizendo que aquele bastardo não estava brincando. Ainda bem que ela tinha uma forma de preservar a própria vida. Um clone chamou ela na hora e elas foram correndo para encontrar a Silhuê deitada no chão só que com umas plantas saindo do corpo. A Aislinh sabia que se trouxesse a Silhuê com ela morreria por causa da maldição. Porém se ela fugisse sem ela ela seria caçada pelo Bai. Ela começou a se lembrar de tudo que elas passaram juntas. E com raiva levou ela falando que era bom aquele mestre ter alguma solução. O imperador demoníaco estava fugindo nos céus. Porém um raio acertou ele que foi tacado no chão. De dentro da carcaça gigante ele saiu o menorzinho. Olhando para o clone ele falou que queria saber o nome porque aquele poder não deveria existir nesse mundo. Ele viu que o clone não respondeu e percebeu que pelo visto não merecia nem saber o nome da criatura. De longe alguém observava aquela luta. Era o Reming assustado e o Bai falando para ele ir lá participar com certeza ia fazer uma grande diferença. O cara ia falar alguma coisa sobre ser impossível quando o Bai colocou um talismã na testa dele e deixou ele dormindo amarrado. O demônio percebeu que a energia dele estava acabando e se perguntou se ia morrer ali de novo. Só que de repente o cara foi abençoado com a energia do rei dos demônios. E ficou confiante que ia acabar agora com o clone. Só que nessa hora o clone disse que chegou no tempo limite e retornaria para o corpo principal. O Trush achou que ele estava tentando fugir e atacou ele mandando o herege para o inferno. Nessa hora o Bai ativou um mandado e uma espada gigantesca verde apareceu nos céus. Na hora a Slim reconheceu como sendo o poder dele. O ataque foi na direção do demônio que consumiu na hora toda a energia dele. De repente ele se desintegrou e estava pequenininho mandando o Bai se revelar. Que deu risada falando se ele não tinha reconhecido que aquilo ali era um clone até agora. Ele usou um talismã que o demônio falou que era impossível alguém sem poder como ele estar conseguindo usar aquilo. O Bai falou que só porque ninguém faz não quer dizer que é impossível. A alma do demônio continuou sendo aprisionada e queimada. O Bai queria saber o porquê aquele demônio estava lá e disse que continuaria até ele conseguir as respostas. Nessa hora a Slim apareceu carregando a Sulhue. Jogou ela no braço do Bai e falou pra ajudar ela que queria saber como aquilo aconteceu. Chorando ela disse que foi culpa dela por não ter conseguido proteger a Silhue daquele demônio. O Bai ficou com raiva e disse que agora não queria mais resposta nenhuma. Ele acelerou a queima da alma do demônio que falou que ele não seria perdoado. Nessa hora o Truste ficou assustado. O Bai tinha aberto o portão pro submundo e avisou que nem o chefe dele o salvaria. O demônio agonizou falando que não aceitaria aquilo. Porém já tinha sido jogado pro portão. E com isso selado pra eternidade. A Slim ficou assustada que nem mesmo o imperador demoníaco teve chance contra o Bai. Enquanto a Silhue tava agonizando por causa do miasma. Ela pulou na direção do Bai pra atacar e a Slim falou pra ele ter cuidado. Porém a Silhue foi pra dar o mordidão. Ele deixou ela dar a mordida e falou pra ela beber o quanto quisesse. Com isso depois de muito sangue ser puxado a maldição foi consumida. Ela acordou e ele perguntou se ela tinha dormido bem. Sem graça ela pediu desculpa pelo ataque mas ele disse que não era culpa dela. A maldição tinha ficado no Bai mas ele sabia que isso aí era só poder residual daquele cara. Ele ativou os poderes de cura e facilmente removeu. O sistema falou que o poder maligno tinha sido detectado e ele passaria por uma limpeza. Dentro do vazio da consciência o demônio sabia que conseguiria matar o Bai por ele ter se sacrificado por sua aprendiz. Porém como ele tava dentro do corpo do Bai ele foi atacado pelo próprio sistema. E com aquilo não deixou de existir. Um tempo depois na montanha aqui em Luan a Silhue acordou e percebeu que tinha que ficar mais forte pra não depender tanto dos outros. A Slim saiu do banho e perguntou se o olho dela não tava bem. Ela tinha ficado cega de um olho e falou que agora ela era um ciclope. Tomou-lhe um tapa na cabeça pra parar de fazer piada. Com raiva ela se deitou falando que é culpa dela que ela ficou assim e pediu desculpas mas não ia acontecer de novo. Com isso no dia seguinte tava tudo de volta ao normal na montanha. A única coisa que tinha acontecido é que a Silhue tinha pegado um resfriado. Ela falou que tava tudo bem mas na verdade a cicada explicou que foi porque aquela hora ela atacou com o poder de gelo. O Bai falou que tava tudo bem e que levaria ela pro departamento de artes amanhã. Lá possuem fontes termais que ajudam na recuperação. Um dia depois elas chegaram lá. A Silhue tomou um banho pra recuperar as energias enquanto o Bai conversava com a mestre da lua. Ela queria fazer alguma gracinha mas ele tava mais preocupado com o porquê ela chamou ele pra lá. Ela falou que ele tava chato ultimamente e pediu pra que ele levasse as garotas pra um reino secreto pra que elas treinassem. O Bai falou que ele não era apto até porque ele era um aleijado que não conseguia fazer nada. Porém a garota da lua já sabia muito bem o quão forte ele era. E disse que ele podia até levar a Silhue já que ela receberia muitos recursos. Bem nessa hora alguém abriu a porta. Enquanto a chefe falava no ouvido que ele era um fofo. A Silhue agarrou o chefe e saíram fugindo. Enquanto as garotas do departamento de artes parabenizaram a mestra. No topo do pico a Silhue tinha aprendido uma nova técnica que o Bai ensinou pra ela. Ela tava animada mas ele falou pra ela ser cuidadosa porque isso aí precisa de muita prática. Ou ela poderia ser consumida pelo espírito da chama. Só que a guerreira já tinha sido consumida e deu uma grudada perguntando se ele não gostava da discípula. O Bai falou que ela tava afetada pelo espírito do fogo e tinha que relaxar. Porém ela só queria saber se ela era bonita. O mestre falou que ela era porém ativou um talismã e limpou a mente dela. Com isso ela foi dormir e o coitado relaxou. Realmente é muita dó desse garoto. No dia seguinte no tal reino secreto que a mestra das artes pediu pra ele ir. Ele avisou que todas as garotas carregariam talismãs de localização e de proteção. E avisou pra Silhue ser cuidadosa e não ficar caçando tesouros perigosos igual da última vez. Porém ela tava sem graça se lembrando de quando tinha sido dominada pela cultivação do fogo. Ela saiu murmurando e o Bai pensou que ela tava meio desfocada. Nessa hora uma garota entrou falando que tinha um problema lá do lado de fora. Eles foram ver e tinha um pessoal vindo. Era a Kang Min-Chu que é assim né rapaziada. Todas elas foram construídas no formato ampulheta. Então nem tem mais o que falar. As garotas ali pertenciam ao palácio do Ecstasy. Que na linguagem comum significa casa das primas mesmo. A mestra do departamento falou pra ela sair de lá. Porém ela disse que ela estava sendo desrespeitosa com a antiga tia dela e sacou uma flauta da montanha. Ela mandou a flauta na direção da garota que tentou se proteger. Porém o escudo dela foi quebrado. Só que nessa hora uma aura verde absorveu a flauta e puxou. A Kang Min-Chu não entendeu como ela perdeu o controle do artefato dela. Que na hora foi pras mãos de alguém que disse que ela tava sendo muito desobediente e isso pertencia a ele. As duas ficaram impressionadas e o Bai começou a tocar a flauta. Todo mundo percebeu que ele já tinha dominado aquele artefato. E com raiva Kang Min-Chu atacou ele. Porém a aura da flauta facilmente reprimiu o ataque e ela foi arremessada. O Bai avisou que esse seria o único aviso e todo mundo saiu correndo. Ele entregou a flauta pra uma das garotas e as outras ficaram pedindo por presente também. A Silhuay entrou pra sala pra se preparar com o ciúme de todo mundo. Com isso a entrada tava aberta e o pessoal começou a ir pro reino secreto. Ele falou pra Silhuay não ficar insegura que dessa vez ele ia com ela pra garantir que nada desse errado. Ela foi estranhamente sem graça e ele percebeu que talvez ela se lembrasse do que aconteceu ontem. Porém ele tinha usado um talismã pra ela esquecer. Do topo da montanha uma cobra observava. E era uma das garotas do palácio do Ecstasy que tava de olho naquilo. Ela disse que eles entrariam também e pegariam os tesouros. Assim que o Bai atravessou o portal ele recebeu uma missão de selar um fantasma ancestral. Dentro do reino ocorreu uma explosão. E aí um ruo tava contra uma das garotas do Ecstasy. Na hora ela foi atacada e tentou se proteger com a flauta. Porém a garota imobilizou e ela ficou no chão. Quando de repente um peixe dourado atravessou o peito dali ela caiu morta. O Bai tinha salvado e falou pra ela tomar cuidado tem muita coisa perigosa por ali. Ele perguntou onde tava o resto e ela falou que tinha matado vários na explosão. Quando eles estavam saindo a rua perguntou o que era aquele bichinho voando. Ele ativou a aura e puxou. E explicou que aquilo ali era uma abelha que suga almas. E provavelmente alguém nesse lugar tava coletando as dos mortos. Em outra parte dali a Silhuay tava absorvendo a energia do raio dos céus. A Slim falou pra ela ser mais cuidadosa porque que ela tava tentando evoluir absorvendo a punição dos céus. A Silhuay queria dizer que era por causa do mestre mas tava meio sem graça. Quando de repente alguém apareceu dizendo que não imaginou que ia encontrar elas ali. Era o pessoal da seita do Ecstasy que graças a Deus tava tudo coberta. A Slim deu risada e perguntou se elas queriam realmente morrer assim. Porém a Kang Minshew avisou que ela só tava escondendo o poder pra seguir com o plano. Algo veio dos céus e um pilar bateu no chão. A Slim percebeu que aquilo continha um poder demoníaco. Ela tentou falar algo pra Silhuay porém tomou-lhe uma na cara que explodiu o lugar inteiro. Ela foi amessada do outro lado uma montanha estourada. Quase perdendo a consciência ela falou que precisavam chamar o Bai pra lidar com aquilo. Na cena seguinte a Silhuay tava acordando amarrada no teto. Ela perguntou o que elas estavam fazendo e a Kang Minshew tava com um monte de selo preso no teto. As outras garotas do departamento de arte estavam presas também. A Slim tava dando uma risadinha maligna. E a Silhuay perguntou se ela tava traindo o mestre. Ela sorriu falando que ela tava se adaptando a situação. A Silhuay disse que se esse era o caso por que ela tava presa igual uma idiota também. Enquanto a Kang Minsheway perguntava se aquela quantidade de almas não era o suficiente. A mestra do refino da alma tava ali do lado. Que mais parece do refino da bomba mesmo porque a guerreira tem 15kg de abdômen. Ela perguntava por que aquele refino tava demorando tanto assim. A Kang Minsheway disse que ela não precisava se preocupar que tem um monte de alma lá. E falou pros caras do lado trazer mais discípulas. A Silhuay falou pra Cicada fazer alguma coisa que disse que era só observar por enquanto. Assim que os caras foram encostar nas garotas, um raio empurrou todo mundo pra fora e eles estavam desmaiados no chão. A Kang Minsheway pediu pra uma garota coelho que tava ao lado pra ajudar, porém ela disse que não tava afim não. Ela falou que já tinha ajudado a derrotar a Cicada e não queria fazer mais nada. O cara da cicatriz do palácio da alma perguntou qual era o problema. E na hora ergueu o braço e começou a puxar a alma de todo mundo do palácio do Ecstasy. A Kang Minshew tentou ativar um poder, porém a garota trembolona falou pra ela ficar parada se não receberia as punições. Nessa hora o cara da cicatriz falou que o ancestral tava chegando. A corrente se quebrou e um monte de esqueleto caiu no chão. Uma mão surgiu dizendo que já fazem mil anos que essa pessoa apareceu nesse lugar. Vendo a energia verde, a Silhuay reconheceu como sendo a entidade de mil anos atrás. E o que se ergueu era o demônio da terra imortal. O pessoal do refino da alma prestou as saudações enquanto a Kang Shue não entendia o que aconteceu. O demônio olhou pro lado e falou que tinha mais uma alma de alta qualidade. E começou a absorver a alma da Kang Shue. Porém a garota coelho cortou a absorção. E a Kang Shue a aproveitou pra ativar um portal e fugir. A cicada tava indo salvar a Silhuay e a garota coelho aproveitou pra absorver ela também. Com isso as três fugiram no portal e a coitada ficou pra trás. O demônio da terra falou que as coisas mudaram pra alguém tão fraco assim ter coragem de fugir dele. A Trembolona falou que o refino da alma vem sofrendo nos últimos anos e pediu pra ser poupada. O demônio com raiva tentou absorver a energia de todas as garotas. Porém a cicada tava protegendo com tudo que tinha. Se perguntando onde tava o maldito Dubai, ela não ia aguentar muito tempo. De repente uma explosão vaiu a sala e um machado caiu no chão. Obviamente que o safado chegou. Só de ver ele o demônio já ficou suando. E o Bai perguntou se ele nunca viu um protagonista. A Violet queria saber quem era aquele cara. E o demônio da guerra tava confuso porque não entendia o poder do cara. O Bai desceu e pela primeira vez pegou o machado e avisou que era bom eles se prepararem pra ser cortado. O demônio ativou a bandeira do chamado da alma e falou que ele ia implorar pela vida. Um monte de madeira atacou o Bai, logo ele que é profissional nisso. Ele só ativou um talismã que criou um dragão que consumiu tudo. O velho perguntou quem ele era pra conseguir usar um talismã tão forte sem ter poder algum. O Bai disse que era o pai dele que veio ensinar uma lição. O capeta com raiva mandou mais uma formação de ataque. Ele ficou preso e o velho disse que agora ele morreria. Porém o Bai só ativou um escudo. E notou que aquela água tava suprimindo algum dos poderes dele. A energia negra foi pra atacar ele e ele ativou um talismã pra se defender. Porém o ataque não foi parado e ele foi atingido em diversos pontos. O demônio falou que ali dentro os talismãs dele eram inúteis. E ele queria ver quanto tempo esse corpo dourado iria resistir. O Bai perguntou pro sistema o que era aquilo. Que falou pra ele ser cuidadoso pois ele tava dentro do reino do velho onde o cara era fortalecido. A alma do velho falou que ele deveria estar enlouquecendo e a morte o esperava. Porém o Bai se libertou e passou-lhe um machado nele. O velho caiu no canto se perguntando como ele foi machucado. O poder dele começou a se dissipar enquanto ele perguntava que droga de machado era aquele. Nossa o preguiçoso falou que era só o machadinho que ele usava pra cortar lenha pô. O velho ficou confuso mas agora já era. O Bai tinha cortado ele no meio falando que o velho não era diferente de lenha. Do lado de fora o núcleo tava se despedaçando. E a Slim tava imobilizando a Violet que falou que ia matar ela assim que o ancestral saísse. Nisso então um flash de luz aconteceu na sala. E o Bai saiu tranquilamente com a cabeça do cara na mão. Todo mundo ficou assustado e o cara falou que isso era impossível. Porém o Bai só jogou a cabeça no colo do maluco. Que na hora foi explodido e virou uma poça. Vendo aquilo a Violet se grudou no Bai e falou que ela faria qualquer gracinha com ele. Porém ele só empurrou ela pra longe e falou pra mandar ela pra academia pra ser interrogada. Nisso ele viu a Slim fugindo e perguntou aonde a Silhouette tava. Ela tentou explicar que a Silhouette tinha sido levada pelo mansão e ela não conseguiu bloquear o portal. Uma das garotas do departamento de artes avisou que ela deveria ter sido levada pro palácio do Ecstasy. E o Bai parecia conhecer o local. Em algum outro lugar a Silhouette tava acordando. Ela tava cercada por correntes com talismã e reconheceu a pessoa na frente dela. Com o rosto verde a criatura disse que já fazia muito tempo. E chamou a Silhouette de Imortal Fada Radiante que era o nome dela na vida passada. Em um flashback da Silhouette ela tava conversando com uma amiga sobre como elas iam se fortalecer. A Silhouette falou que teve uma epifania e recebeu uma fortuna dos céus. A amiga perguntou do que ela tava falando e ela se virou dizendo que elas tão fazendo tudo errado. Ela arrancou algo de dentro de si mesma e avisou que aqueles eram os três corpos. Uma crença dos taoístas que fala que são esses três corpos que levam os humanos à morte. A amiga falou que ela tava enlouquecendo já que aqueles eram os espíritos de origem dela. Porém a Silhouette já tava sendo consumida pelo poder e perguntou do que ela sabia. Jogou uma lâmina que perfurou a coitada. Ela tava enlouquecendo falando que finalmente acenderia a imortalidade. A amiga tentou explicar que na verdade ela tava dominada pelo demônio. E foi nessa hora que ela começou a enlouquecer se perguntando o porquê ainda era humana. Ela se lembrou das pérolas que ela quebrou e percebeu que faltava uma. A amiga tinha roubado falando que acharia uma solução pra salvar ela. Porém o céu foi tomado por uma meia lua. E a Silhouette perguntou se elas não tinham prometido uma a outra que chegarem uma imortalidade juntas. Mas se esse era o caso ela teria que ser caçada. E ativou uma técnica da lua que consome o sol. Metade do continente foi tomado pela sombra. E a amiga que tinha se escondido debaixo d'água ativou uma técnica de concha pra se proteger. E atacou com um dragão d'água. Porém a Silhouette facilmente rasgou ele no meio. A concha e as montanhas daquele lugar tinham sido partidas. Enquanto a amiga fugia dizendo que aquela arma que ela carregava era muito perigosa. Porém a Silhouette disse que ela não correria já que elas eram amigas de mil anos. E ativou uma explosão estelar. Que começou a consumir o sol e foi na direção da coitada. A amiga dela ativou uma técnica de Ying Yang pra se proteger e perguntou o que tinha consumido ela. Porém já que era assim nenhuma delas acenderia a imortalidade. Ela absorveu o núcleo espiritual da Silhouette e começou uma guerra entre os poderes. Um tempo depois a amiga avisou que tinha vencido. O nome dela era Man Man e a Silhouette perguntou o porquê ela não queria acender. A amiga disse que só faria isso porque elas eram amigas. E ela trairia ela de volta ao normal mesmo que fosse somente uma parte. Quando ela recobrou a consciência ela percebeu que a amiga dela já tinha ido pra próxima vida. Essas eram memórias que a Silhouette tinha se esquecido. E ao ver aquilo ela ficou chorando dizendo que era impossível. Alguém apareceu nas costas perguntando se ela finalmente se lembrou e ela disse que não era ela. Se virou com raiva e avisou que um like nesse vídeo tem que ser deixado molecada. Rapaziada essa obra vai dar trabalho pro Guri. Eu vou ter que virar o rei da fumacinha né porque assim né. As guerreiras foram muito alimentadas. Quando eu comecei a narrar eu não achei que elas eram tão poderosas assim. Exageraram um pouco no Sugoi. Mas essa obra tem bastante capítulo ainda e dá pra fazer mais uns dois vídeos. Então né se ela for bem nos traz a continuação. Pra você não perder a próxima parte ativa o celular. Dá-lhe. Fui. Fui. Fui.